Tatiana do Receita de Amigas e hoje nós vamos fazer uma muqueca de peixe com banana da terra E nós cortamos uma cebola inteira e vamos fazer tipo uma caminha Dois tomates Vou colocar o tomate todo Uma parte da banana da terra aqui na nossa muqueca E a outra parte eu vou jogar por cima Covina, que é o peixe mais barato aqui de Salvador Comprei seis postas de peixe Vamos colocar o restante das bananas O restante do tomate Peru verde a gosto Uma colher de sal E dois limões Uma xícara de leite de coco Com colheres de azeite de dendê E vou levar ao fogo Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo Tchau!